DJ de praça e que volta Tcham, 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 tcham Para de falar que tu é minha namor Divulga no Twitter que o DJ aceitou na massa Falando pra novinha das casinhas que tu é minha namor Isso é fofoca, não, brrr Tô tipo que eu sou comendo toda danada Tô tipo MC Pulse comendo toda danada Você é que eu vou ter que eu sou comendo toda danada DJ de praça e que volta Para de falar que tu é minha namor Divulga no Twitter que o DJ aceitou na massa Falando pra novinha das casinhas que tu é minha namor Isso é fofoca, não, brrr Tô tipo que eu sou comendo toda danada Tô tipo MC Pulse comendo toda danada Você é que eu vou ter que eu sou comendo toda danada Você é que eu vou ter que eu sou comendo toda danada Tô tipo que eu sou comendo toda danada Tô tipo MC Pulse comendo toda danada Você é que eu vou ter que eu sou comendo toda danada Você é que eu vou ter que eu sou comendo toda danada Você é que eu vou ter que eu sou comendo toda danada Só vi tipo de rança, os fachata presente A tropa vai pra cá, e pra nós é vontade Então vamos avante, luta teme e faz parte Ves e no meio do mundo, isso se sabe sacanar A tropa gente é um, só menô marolento Tajado de lagorte, ou a camisa do franego Então vamos avante, luta teme e faz parte Ves e no meio do mundo, isso se sabe sacanar Ves e no meio do mundo, isso se sabe sacanar Tô te beijando e se fico comendo a tuba da nada Por ser, eu to te abamo, o Fred já novinha jogando Tudo virindo DJ